Vindo como nada Entre tudo que ficou então Quando sinto perto o coração Já não faz sentido Eu sei que não vou voltar Mas às vezes tem Do seu jeito de me amar Entre o fio, a teia, a lógica Entre o peixe, a ponta do ator A medida exata e a sedução Difícil de escapar Difícil de escapar Já não faz sentido Eu sei que não vou voltar Mas às vezes lembro Do seu jeito de me amar Entre o fio, a teia, a lógica Entre o peixe, a ponta do ator A medida exata e a sedução Difícil de escapar Escapar De o peixe, a ponta do ator A CIDADE NO BRASIL Difícil de escapar